O sistema de produção agroecológica integrada sustentável é chamado de tecnologia social porque apoia e financia a implantação de hortas em forma de mandala cultivadas em pequenas propriedades sem o uso de agrotóxicos e adubos químicos. Uma necessidade de juntar a produção animal e vegetal, fazer um desenho dentro da propriedade do pequeno produtor para que a gente comece a poder, o produtor saber aonde começa dentro da sua própria propriedade. Por exemplo, geralmente nas pequenas propriedades você vê que as pessoas plantam abóbora ali, outro lado, maipim, é muito mal organizado. Os produtores, percebendo as dificuldades do modelo convencional de agricultura, buscam alternativas de produção agroecológica sustentável, que permita a sua permanência no campo com qualidade de vida. Então o projeto vem dentro de uma ótica de um modelo de produção sustentável, que é aquilo que todos os agricultores envolvidos no projeto estão querendo. A tecnologia do Programa Paz é um sistema de cultivo circular de agricultura, ao redor de um galinheiro central, que permite o plantio variado de hortaliças e leguminosas. Há também uma área complementar de reflorestamento e cultivo de frutas, e um sistema de irrigação por gotejamento. Os custos de produção são baixos, e o sistema é autossustentável, utilizando adubos orgânicos, como a compostagem de esterco de galinhas e sobras da produção. Aí você integra essas diferentes atividades e faz com que o produtor não precise comprar nada fora para produzir. Então na realidade a gente está falando de segurança alimentar. E o outro ponto é o crescimento da demanda de produtos orgânicos. Então inserir o pequeno produtor dentro dessa lógica é negócio. Hoje o Paz conta com 3.500 unidades montadas em 15 estados brasileiros, com lucro médio de R$ 300 a R$ 500 por agricultor familiar. Em Rondônia serão 200 famílias beneficiadas. Esta multiplicadora garante que os produtores não terão dificuldades na implantação das hortas. É de fácil entendimento, o agricultor já trabalha, principalmente com o produtor que trabalha com orgânicos. O que vai facilitar é que vamos colocar tudo de uma forma que vai ficar prático. Um trabalho que ele faz espalhado na propriedade vai tornar um campo prático de trabalho. Tudo junto, tudo reunido, um sistema bem bacana de trabalhar. Depois de implantada a horta, o projeto acompanha cada propriedade por dois anos, a fim de comprovar os resultados positivos. Parte fundamental para o bom andamento das ações é conscientizar a população sobre o consumo saudável de produtos agroecológicos. Toda vez que você comprar um produto agroecológico, você está dizendo eu não quero desmatar, eu quero dar oportunidade ao pequeno produtor, eu não quero usar veneno, aliás, eu quero a minha saúde. Hoje no Rio tem uma coisa interessante. As atrizes estão começando a trocar butox pelo produto orgânico. Isso é legal.